Bom dia galera Eu vim mostrar pra vocês agora Lembra daquela bombinha Que eu fiz há um Cinco, seis meses atrás Agora eu vim mostrar Pra vocês o funcionamento dela Bombeando ela Olha lá Gera O retorno da água Viu? Vamos ver se dá pra ver daqui Vamos ver se dá pra ver tudo Vamos bombar ela aqui Já chegou lá Só que eu preciso adaptar Preciso fazer uma adaptação Por causa do Registro Tchau 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 Tchau